Então, pra poder vamos adentrar Osso duro de um boi Somos nós aqui do mato É tomando cachaça pura Tocando o corpo de pato Capinando a nossa roça Tocando o oi na ganhada Nós não tem voz de cabeça Não se incomoda com nós Nós se pega, mas não quer Deixa cá que não pegamos Nós balançamos, mas não quer Nós é bravo, bom de cana Tipo o coração de nada Só a cara de coitado Eu se fingir de leitão Pra poder uma verdade É de baixo É de baixo do cacho Amor do que todo o país É de baixo do cacho Amor do que todo o país É de baixo do cacho Amor do que todo o país É gostoso, é tão bom, se ver É tão fácil tocar, minha linda me diz Eu vou leio, eu vou leio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL